Olá, meus amores! Espero que todos vocês estejam bem. Pra quem tá chegando aqui no canal pela primeira vez, prazer. Eu sou a Larissa, estejam todos aqui muito bem-vindos. Eu vim trazer mais um vídeo aí sobre a série Stranger Things, né? Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, assiste lá, que são 5 aí motivos pra vocês assistirem a essa série maravilhosa. É uma indicação super bacana e sem spoiler, então confere lá e compartilha aí com a galera. Se você tá chegando aqui pela primeira vez também, por gentileza, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e, por favor, dá um joinha aí no vídeo pra me ajudar. E vamos lá, né, galera? Porque eu resolvi comentar aí algumas cenas do trailer, né? Aí da segunda temporada que, graças ao Deus, está chegando, né? Pois estamos muito ansiosos. O trailer começa com os garotos jogando fliperama, né? E o Will tendo flashes aí do mundo invertido, né? Até que ele se veja lá, né? Totalmente ali no mundo invertido. E assim, né, ele consegue ver uma criatura, né? A qual nós precisamos falar um pouquinho mais aí brevemente sobre ela. Porque, assim, na primeira temporada, os garotos chamaram o monstro de Demongorgon, né? E agora, na segunda temporada, existe um grande questionamento em qual será o monstro, né? Quem será o vilão aí dessa vez. E naquele jogo onde eles jogaram lá no primeiro episódio da primeira temporada, além deles citarem esse Demongorgon, eles citaram a Hidra Tessela. Então, há uma grande teoria aí na internet, né? Que tomou a internet falando que este monstro é a Hidra Tessela. Uma coisa muito interessante sobre esse monstro, que pelo que tudo indica é realmente ele, é que a Hidra Tessela tem oito cabeças. E lá naquele jogo, né, quando eles estão lá jogando, eles falam cortei as sete cabeças. Ou seja, sobrou uma. Aí, quando a mãe do Will, a Joyce, está à procura dele, e ela chega a falar lá com aquele doutor, lá que fazia os experimentos com a Eleven, ele fala que seis pessoas desapareceram na cidade naquela semana. E aí, ela está lá à procura do Will, que também desapareceu, ou seja, é a sétima pessoa. E depois a gente sabe que a Barbie desaparece, né? A Bárbara lá, tal. Então, seriam oito pessoas desaparecidas, que teriam uma conexão aí com as oito cabeças. Sendo que, sete dessas pessoas estão mortas. Apenas o Will está vivo, e ele representa a cabeça que sobrou lá no joguinho, porque eles não mataram aquela cabeça, entendeu? Uma cabeça ficou, né, ficou viva, ficou aí. E este monstro, se ele tem apenas uma cabeça, ele consegue facilmente se regenerar novamente, por completo. Aí nós vemos a Nancy, né? E ela aparece triste, e o Steve aparece dando as costas para ela, né? Então, pode ser que eles conversaram, e ela decidiu terminar, ela decidiu dar um fim ali naquele relacionamento. O que eu torço para que aconteça, né? Porque eu tipo muito ela com o Jonathan. E mais pra frente, eles aparecem juntos, né? Provavelmente, eles estão ali atrás de respostas, né? Nessa caça aí, esse novo monstro e tudo mais. E a Nancy, ela surge, né, chorando ali no banheiro, né? Então, eu acredito que esse triângulo amoroso aí, ele será mais explorado nessa segunda temporada, né? E eu espero que tenha uma resolução aí, né? Desses três, que ela se resolva, na verdade. E o Steve também, ele aparece em uma festa, né? Ele tá lá curtindo, bebendo. Ele aparece com ela também em uma festa, né? Porque a gente sabe que o trailer, ele não segue uma sequência certa, né? Ele lança uns flashes aí de cenas. Sabemos que nada voltará a ser como era antes, né? Então, o Will, ele passa a ser submetido a exames, né? E agora, ele está conectado ao mundo invertido. Agora, o Will, ele está entre esses dois mundos, né? Então, será que ele se tornou o portal, né? Porque ele transita esses dois, só que talvez ele ainda não tenha achado esse controle pra fazer isso? Eu acho que nessa temporada vai dar um destaque maior pro Will, porque na primeira temporada ele mal aparece, coitado. Ele é o garoto desaparecido aqui, todo mundo fica lá procurando, né? Então, eu acho que agora ele vai aparecer mais, vai ter aí um protagonismo maior, talvez até maior que o da Eleven. O Will, ele diz, a gente viu uma coisa. Ele não fala, eu vi uma coisa. Ele fala, a gente viu. Mas a gente quem? Se só ele está tendo aqueles relances lá, aquelas visões do mundo invertido, será que ele está falando dele, da Eleven? E aí, começa a tocar a música Thriller, do Michael Jackson, que é um dos maiores pontos altos aí do trailer, que eu, nossa, eu amei, cara. Na hora que eu comecei a ouvir, eu falei, que coisa maravilhosa, por isso que eu amo essa série. Eu amei a música Escolhida. E a música tem tudo a ver com a série, tem tudo a ver com o trailer. A música fala sobre algo maligno te espreitando no escuro. Você está lutando por sua vida. Perceba que não há para onde correr. Você fecha os olhos e espera que tudo seja imaginação. Você escuta a criatura rastejando atrás de você. Você está sem tempo. Não há escapatórias deste Alien dessa vez. Ou seja, a música tem mais que tudo a ver, né? Essas foram apenas algumas frases. Uma cena que me deixou muito curiosa, né? É essa da camiseta aí, do sangue no sofá. E do... Ah, esqueci o nome dele. Deu branco. Me perdoem. E dele aí, o fofinho, maravilhoso, se aproximando para ver o que está acontecendo. Então, será que o Will está se tornando um monstro? Será que o Will aí agora é o vilão da série? Bom, eu espero que isso não aconteça. Que o Will não se torne um monstro, né? Lembram que tinha um tubo, um cano, sei lá, um negócio lá, na boca dele. Tipo, que o bicho tinha colocado. Então, eu acho que aquilo talvez depois estava ovos ou larvas na pessoa. Para, tipo, a larva se alimentar da pessoa ou crescer na pessoa e se tornar um novo monstro. Mas, como ele foi resgatado, ele acabou cuspindo aquela larva na pia. Mas aquela larva pode ter se reproduzido, sei lá, no lugar ali no esgoto, não sei. Ou encontrou uma outra pessoa para entrar e acabou se tornando um novo vilão. Mas, eu espero realmente que não aconteça nada, assim, de ruim dessa forma com o Will. Coitado, ô criança que sofre. Provavelmente, a série passará aí um ano depois, né? Provavelmente, ocorrerá um salto de tempo aí de pelo menos um ano na série. E a gente pode ver referências disso, como nessa placa aí, onde está o número 84. Será, né? Antes, durante e talvez depois aí na época do Halloween, tá? E eles vão estar fantasiados de caça a fantasmas. Que é outra referência também ao ano, né? Em que vai se passar da série. Porque esse filme é de 1984. Gente, por favor, curtam o vídeo, dá aí o gostei de vocês, se inscrevam aqui no canal. Por favor, acrescentem-me, corrijam aí coisas. Falem aí as ideias de vocês aqui nos comentários pra mim, por gentileza. E é isso, gente. Eu volto mais pra falar sobre essa série que eu amo tanto. Grande beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.